Fala pessoal que tá chegando agora no videozão de hoje, não se inscreva de se esquecer no canal pra ajudar a aumentar os seguidores, então já vai se inscrevendo aí, deixa um likezão, um comentário se tá gostando do conteúdo, compartilha pros amigos também e tamo junto. Se inscreve, se inscreve, se inscreve! Tem um cara muito bem na esquerda, Thug. Vou cair no galpão da direita, vou pegar uma arma do Enem. Devilou, devilou, devilou. Quase de grana, acho que bubou um pouquinho a mede. Tu pareceu a... É a Beyblade! Vou te gozado, que ela é capaz de tá existindo. Caralho, foi muito bom isso, velho. Ali eu não queria morrer não, irmão. Na minha tela foi maravilhoso! Esse cara me matou, né? Vai entender, velho. Esse cara parece que tá passando aqui no meio, ó. Eu não achei cura pra você, velho. Tô procurando. Meu objetivo é dar cura pra você, velho. Tem nos dois tijolos. Nesse aqui e no outro lá longe. Subindo aqui, subindo aqui, ó. Bom dia. Eu acho que eu vi um cara passando aqui pra esquerda, só não tô maluco. Tá. Tomou um azinha. Vamos no HE. Jesus amado, eu tomei isso aí da onde. Um amigo na pedra, na pedra. Esse foi. Segundo o kit. Tem que pular pela esquerda aqui, ó. Quero que ele abre aqui, que eu vou dar um cast nele. Tô mal. Chocou, boa. É que eu vou reiniciar o jogo, tá? Calma aí. Inicia. Hum... Nossa, tem cara aqui. Não, nem brinca. Já tá abrindo o jogo. Já mandei no memo. Fiquei em continuar, bora. Ih, então já tirando. Vou tentar esmocar. Ah, nem mentindo. Nossa. A gente tenta. É porque eu não sou mentiroso. Eu sou do bem. Eu sou o cara... Um cara certo. Caramba, o campão é lindo direito. Entra ali agora. Entra ali agora. Ah, é. Deve ser amigo do cara. Mas tu no cu finalizou, é? Aham. Vamos ficar aqui, deitado? Deita aqui comigo, ó. Deita. Ai, coisa linda. Tá lá em cima. Vai aparecer, ó. Tô gostando desse tagzinho de M4. Ah. Ó, a minha 12 tá pelada. Você achar o carregador de sniper ou... A 12? Aham, a minha 12 tá pelada. Cheguei, cheguei. Vamos pra esse prédio aqui. É, exato. Esse cara aí, se não tá indo pra essa moto, eu sou uma Electrolux. Dois caras, dois caras, dois caras indo. Eles vão mesmo, eles vão mesmo. Quando ele passar do muro ali, ó. 3, 2, 1, já. Vamos chegar ali, vamos chegar ali, vamos chegar ali. Calma, 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 calma. Vai. O que que... Olha, ele unificou, mano. Caramba, que os carinhos espertos. Finalizei, não. Se ele mata a Nova 2, ele merece. Tá vendo ele na garagem ali, né? Não, viu não. Roubaram-me aqui, filho da puta, Thug. Que tu aqui fui eu que matei, meu patrão. Calma. Roubaram tua kill, Thug. Não roubaram, contou-me a kill. Ah, é? Cara... Tá porra. Foi mal, foi mal, exaltei, exaltei, exaltei. Voltamo. Perdeu, exaltei. Voltamo, voltamo, voltamo. Vou pedir um balão pra nós ir embora. Beleza. Cara, ele entrou no prédio. Provavelmente. Cuidado que aí é venda. Arracismo é o cabelo legal. Pra rodinha. Em cima. Ah, 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 ah. Nem fudendo. Ah, fudeu. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Ele não me mata aqui. É cover do Pinto. Irmão, só pega o bagulho. Nem se cura, eu acho. Não, eu acho que a gente não pega e deixa. Tá merda, eu fudei a rodinha. Dez segundos. Dá pra curar e pegar. Dá pra curar e pegar. Quer pegar? Quer pegar? Eu já peguei, já peguei. Alô, trouxa. E... Brincadeira! Eu vou ver que tu fala demais, Terrinos. Você quase matou o Nordeus por causa desse trouxa aí, mano. Ó, aqui embaixo, aqui embaixo no morro. Eita, tá aí, Drops. Quer apolar nesse morro? Cai no morro atrás aqui, ó. Não, eu vou cair em cima dele aqui, ó. Eu não vou poder não. Eu não posso se divertir dessa forma. Eu caí, eu caí, foda-se. Cai na pedra atrás dele. Eu tentei avisar ele ainda, você viu. Oba! Oba! Ele tá já dado pra você. Calma mesmo. Mas que vindo aqui, Tec? Quem é? Mas que de negócio aqui, ó? Dois caras, dois caras. Mamãe muito. Só fazer ganhar na árvore aí. Duas assiste. Alegria! Muita alegria! Oi! Tá bem. Cada que eu die, AWM é mesmo Estrela. Ai! Vem ter um carro pra sair no fumaça. Eu acho que vem todas as rodas aqui embaixo. Bora, bora! Na esquerda. Cara, aqui em cima era a direita também, né. Ah, eu não sei. E aí e nós quase vomitei é isso balancei muito o carro perdão E aí oi 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 não quero você falar aqui essa me valeu 20 estrelas eu tô uma covarde Ah o cara ali embaixo ali tu viu tu viu tu viu Não vi porque eu tô aqui atrás Aqui na árvore aqui na árvore ali ó nessa árvore da direita aqui ó Ele tava ali 100% Tá ali ainda mirando nós Eu tô indo de 12 nele ele vai ficar bem feliz Só vai que eu dou cover Tacu um de vida Tacu um de vida tomou um tiro de 12 não é possível Dois cara tá Valeu Hum Joga alto Vem pra cá vem pra cá vem pra cá Vem pra trás Meu ping Só vem só vem só vem 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 Porra que isso Tá bugadaço Vai ter que matar Tug Ah relaxa Tá vindo por lá atrás hein Tá vindo por lá atrás hein Boa tá muito bom Mano tu tava muito bugado Sério mesmo pra mim tu tava tremelicando todo Nossa Nossa você tem duas rodas Tug Ah mas você vai pô Só embicar ele reto ali ó Tem um do no aquele no 2 tá ligado O carro não tá vindo O carro não tá vindo Nada É isso aqui Basta naquela negativa ali no 2 então ó Não consegue girar pra direita não Ele deve ter carro Vamos matar esse cara Bora bora vai Não tem como Não tem como não gira nada Não gira nada Absolutamente nada Mano não de HP esse cara daí correu pra trás Ok Esqueceu esse cara aí né Nossa tomei muito tiro de lá véi Vindo esquerda aqui eu acho Toma um tirão de 12 pode ir Pode ir pode ir pode ir Tá com um de vida Ai não to com um toque mais em cima to com um Tem que ir embora fazer 5 vai bater Vai ter vai ter Não posso tomar aquela aleluia né Aquele HS aleluia Ah Ta com um... Eu também... Também tomei Aqui é buraco Aqui é buraco Aqui é buraco Aqui é buraco Tô ligado tô ligado Tá de malcar esses cara aí Tá em cima dele Ok ok O outro tava lá em cima ali ó, no laranja Onde tá lá em cima ainda? Primeiro andar, pode bater aqui comigo Tá no primeiro andar, na casa da frente Se eu não me engano ele tava de capa 3 Ah não Os caras tão tomando sapecada da frente e mirada aqui, eu não entendo mano Mirada aqui, é Pegar negativo aqui nesse capa Mais uma Cuidado a direita aí De boa, colou dois caras naquela casa ali ó E eles não tão safe Esses aqui tão pegando carro Não Tomou uma Nossa deu uma insta Tomou outra Pega o seu carro aí, tá? Pega o seu carro aí, na direita aí Não, eu tô bem Eu jogo a pé Tá vindo pra cá, tá aqui Pararam Desenganar nada neles Peguei o da esquerda É isso É isso gente Eles não tomam HAI não é Não é que eu Nice Faltou um na smoke aqui agora Tá nesse smoke roxa aí já Aham Já vi ele aqui na esquerda Já vi ele aqui na esquerda Tá bangado Que puta fazendo de doze Só precisa da mini tagzinho E eu digo mais vem cá ver Eu não tava com uma doze Ah mano Bargundou Deixa exata Deixa exata Deixa exata chat Desgrama Deixa o likezão geral aí Pô Um Fica Comenta 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 Tchau, tchau.